Oi, eu sou a Esther. Oi, eu sou a Timar. E nós somos os Batikins. Galera, hoje eu vou abrir os meus presentes, porque hoje é meu aniversário. Aê! Já chega agora dando like, mil likes. Inscreve no canal. Pessoal, já vou começar com esse brinquedo. Manga doce. É. O que é isso? Relaxa. Que gracinha! Lindo! O que é isso? É um banho. Mas eu não vou experimentar agora. Gente, deixa eu ver. É muito cheiroso. Colocar aqui na sacola eu não vou estragar. Olha. Eu já vou. Eu vou dar para o Timoteo aqui para ele fechar. Olha. Tem um botão sem fechar e guarda aqui dentro. E eu vou abrir esse daqui, olha. Estou muito curiosa para saber o que é. O que é isso aqui, Esther? É o do botão. Olha. Nossa. Esse presente aqui. Nossa. Amarraram bem, né? O que é isso aqui? O que é isso? O que é isso? Ah. O que é isso? Olha. Olha. Olha o que que veio. Que que é isso? O que é isso? Olha. Olha o que que veio. Eu quero comer sushi, ó. Agora vai ter que comer sushi, né? É. Se eu quiser. Tem que ver uma colher também. Colher. Deixar aqui. Garfo. Garfo. E os negócios com o sushi. É. Colocar aqui, ó. E guardar. Ai, eu amei esse daqui. Eu tava desesperada pra abrir esse. Mas eu não sei agora como que é. Ai. Meu Deus do céu, hein? Mas eu vou deixar aqui e depois eu peço. Já vou pra outro presente. Pode deixar, gente. Depois eu peço. Deixa que eu vou abrir. Hum. Será que eu vou abrir? Esse que tá dividido. Não. Esse aqui eu vou deixar por aqui porque tá muito bonitinho. Esse. Esse. Vou deixar. Vou abrir aqui já. Eu acho que eu sei. O que é esse? É da... Ai. 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 Quase que abrir. Não. Ah. Que grande. Tem chocolate dentro. Chocolate. Pode. Oi. Bruna. Ah. É as costas do gato. Ai. Eu amei. Eu vou deixar aqui dentro pra não quebrar. Tem uma xícara. Uma xícara muito agítica. Muito linda. Oi, gente. Eu vou deixar. A gente esqueceu desse aqui, ó. Não. Não. Esse aqui eu também vou deixar por último que ele é gigante. Esse. Este daqui. Este daqui. Eu vou... Este daqui. Eu... Eu sei o que que é. É do Boticário. Do Boticário. É um perfume então, né? Eu acho que é um perfume. Uhum. O que que é isso? Abre. Pessoal, esse aqui é um perfume. acabei de ler bem aqui. Muito bom! Isso! Ai, isso também! Que cheirante! Que cheirante! O que é isso, produção? Espera aí. Sabonete! Sabonete! Ai, que gracinha! Tem mais? Não. Vamos para o próximo. Esse? Esse. Esse. O que é isso, gente? Pera aí que eu vou tirar assim, ó. Em um nozinho. Ainda bem que não amarraram muito forte Igual o outro É, igual o outro É, agora puxei O que é isso? Ah, furou a sacola Pessoal, furou a sacola Ai, peraí Tem que puxar isso aqui, né? Eu tô ficando doida O que é isso? Ai, é o que, Pessoal? O que é isso? Acho que é um hidratante É, deve ser um hidratante Olha esse, a gente coloca Gel Alcool E tem outro O que será que tem? Estou escutando Você deve ir para o outro lado Um pirulito Várias balas Velo Isso aí é vela? É um chaveiro É vela? Um chaveiro muito legal, olha Um chaveiro que brilha Isso aqui é tipo um condicionadorzinho O que é isso? Não sei o que é isso 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 aí é de marcar a página Marcar a página Tio Hum, eu acho que eu já vou chupar o pirulito Ai, eu amo Esse kit aqui eu também amei 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 mesmo Vou guardar Eu acho que eu vou abrir o da Renner E eu vou deixar esse pirulito Porque eu Então Deixar o da Renner Vou pegar o da Renner Porque a roupa da Renner É muito bonita Mas se não for roupa É roupa O que é isso? Não tem como Nossa Olha esse vestido, pessoal Muito bonito Oh, serve em mim Eu vou guardar aqui na sacola Para não amassar Quanto E gente É isso É isso É liguinha, gente É liguinha? Arrebenta com o palco Muito bonito Olha aqui Olha aqui É verdade Ai O que será? O que é isso? Duas balinhas Já vi O que é isso? É maior Não é maior não Ah, é maior É aqueles assim Que você coloca a calcinha A calcinha E aqui Ai, eu amei Amei Ele já começou a chupar Vou abrir esse Olha aqui Olha aqui Os laços lindos Ai, ai Ele deu aqui Muito mocinha Muito lindo Que lindo Que lindo Tem mais Aqui Isso aqui Até agora Não sei O que é isso É uma coberta É uma coberta Ah, vamos ver Parece um trem grosso Um fofo Bem fofinho Já dá pra saber Que Esse tamanho Doce Uma coberta Uma blusa de frio Muito linda Ai, gente Eu tô fazendo uma bagunça Aqui O que é isso? Vai molhar aqui Que lindo Olha isso Gente Tem um cheiro Tão gostoso Ai, eu amei Vou deixar bem aqui Ai, gente Ih, qual que tá falando Esse Olha esse Pessoal Eu vou abrir Esse pequenininho Aqui Ai, gente Eu acho que abre Que gracinha Ai, eu amei Gente Gente Ai, já quero tirar Já quero tirar Olha É um colar É um colar Um colar E duas Fucervinhas Ai, gente Que gracinha Que gracinha Agora eu vou abrir Outro Olha Eu vi que esse avião aqui Super top Eu vi, né Vou abrir por aqui Tem o manual Para montar E também tem esses trenzinhos aqui Muito legal É o avião da Barbie É, é o avião da Barbie É o que vocês falam Vamos abrir esse aqui Esse daqui Que é Esse aqui é grande Ai, que lindo Vamos abrir Galera, consegui abrir Olha Dinheiro Admitre O seu dinheiro Que legal É um jogo Olha Eu tenho nove anos O que que é esse Ai, o que que é esse Chico Esse aqui é muito Eu vou ter que até te ajudar Vai, eu vou ter ele Não, eu vou colar Vamos ver Tá, senhora Esse é o último, pessoal Que linda Vem uma bonequinha Peleca Não tá peleca? Tem rede Um passarinho Escorrega Escadinha pra escalar E um balancinho aqui no canto Muito legal Ai Eita Gente, eu acho que foi em todos, né? Pessoal, esse foi o vídeo Eu espero que vocês tenham gostado Muito Então, deixe o seu like E é muito brinquedo Muita roupa Deixe o seu like E tchau Até o próximo vídeo Vou até abrir o pirulito aqui Vai Vou começar a contar Seguro o cabelo assim Fica com a mão Se você não tem uma olhada Isso E vai Um Dois Três Quatro Cinco Esse desafio foi fácil, né, Bílian? Primeiro desafio pro Timóteo Cinco segundos É muito fácil É só Deitar, né? Vai Tchau Tchau